Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao 11º combate da Taça Amizade 2019 É Matriz contra Mr. VIP Mr. VIP em maus lençóis Não são de seda Pode ser um dos grandes titãs da campeonice A ser eliminado na primeira fase Vamos ver o que acontece Mr. VIP perdeu com o Marshall Racer por 5 a 1 Matriz perdeu com o Orb Suffer por 5 a 4 Naquele que é o combate mais equilibrado até agora da competição Vamos ver o que é que o VIP consegue fazer aqui com a sua nova coroa The King of Cash Legal for Margoise 3 Revelação Sensation E cá está, a VIP vence o primeiro round Ali a banar o seu mata-moscas Na direcção de Matriz Repara, oi, oi, oi 1-0 para Mr. VIP Very important, perigoso Estava ali numa boa posição Mas foi lento Estava na berma Matriz É importante aproveitar as bermas Isto é uma espécie de bermas fighting E Matriz Dá um grande namergulho para a areia Está com a areia no cozinho agora VIP 2 a 0 Um ex-pensivo solo na Cheap World E já está, 3 a 0 É sim Este homem comprou a lei da gravidade Sobernou a lei da gravidade e Matriz não teve hipótese E já está, 4 a 0 Nem precisa de fazer nada É que nem precisa de fazer nada Mr. VIP Apenas observa O seu adversário A sua adversária neste caso A mandar-se para fora do ringo Com os nervos Basicamente é isso que está a acontecer E a banar o mata-moscas Desta vez não resultou Atenção, VIP tem que sair É o 5 a 0 É a cabazada total Mestre VIP consegue a vitória mais gorda e obesa Desta competição até o momento Melhor vitória até agora Obrigado Sr. Telespectador Ter visto mais um combate Até o próximo Bacalhau EZNOW